Em Jaraguá, foi preciso fazer um vídeo mostrando covas sendo abertas no cemitério da cidade para tentar conscientizar a população. 26 pessoas morreram nos últimos 15 dias no município de 52 mil habitantes. 50 novos infectados com Covid-19 são confirmados diariamente. Nós bebemos 26 pessoas nos últimos 15 dias, gente jovem, gente sem comorbidade de saúde, pessoas da área da saúde como uma enfermeira, nossa amiga Nilza, que não tinha nenhum problema de saúde, um dentista de 32 anos sem nenhum problema de saúde, um radialista, um jornalista amigo nosso de 42 anos. Então a cidade está meio assim em pânico com essa situação. O prefeito diz que depois do vídeo as pessoas estão mais conscientes, mas mesmo assim o comércio de rua segue funcionando com 50% da capacidade e todas as lojas, bares e restaurantes fecham a partir das 6 da tarde, funcionando somente delivery. Em Piranhas, o prefeito enfrenta na cidade de 11 mil habitantes números assustadores. O índice aqui de mortalidade do município é um índice bem superior às demais cidades e bem superior ao índice do estado de Goiás e do Brasil. Só para você ter uma noção, as taxas de letalidade nacional é 2,4 e as taxas de letalidade do estado de Goiás é 2,18. E nosso município de Piranhas, hoje ele está chegando a 4% de letalidade. Lá também tem decreto de 50% de redução de público nos comércios e só drive-thru à noite, mas o fechamento total não está descartado. Se caso persistiu esse índice aumentando bastante, a tendência é de nós fazer um lockdown, fechar tudo mesmo, porque eu acho o mais importante é a vida, né? Eu acho que a perda financeira nós conseguimos reconstruir, mas a vida nós não conseguimos voltar ela atrás. Em Caiapônia, com quase 20 mil habitantes, foram 10 mortes e cerca de 600 casos confirmados de covid este ano. No fim de semana, a servidora pública, Silvinha Custódio, de 52 anos, morreu. O marido dela, o vereador Fuscão, continua internado na UTI, assim como o vice-prefeito Eber Martins, de 51 anos. Além de reduzir o horário de funcionamento e a quantidade de pessoas no comércio, o prefeito partiu para a cobrança de multas salgadas para tentar evitar um colapso. Implantamos uma multa de 300 reais para as pessoas que não usaram máscara. Se pegar a segunda vez, 600 reais e assim vai subindo a multa consequentemente. Também aos comércios locais, implantamos uma multa de 1.500 reais, pessoas que entraram sem máscara, e 3 mil reais se pegar pela segunda vez e a suspensão do alvará de licença por seis meses daquele comércio. Em Caldas Novas, o prefeito segue tentando equilibrar os casos com novos leitos de UTI, para não fechar o comércio mantido com o turismo. Os empresários se mobilizaram e se uniram para poder, nesse momento, viabilizar mais 10 UTIs aqui para a nossa região, para podermos evitarmos essa situação. Nós entendemos que é fundamental a permanência das atividades, pois Caldas Novas já segue, desde julho, muitos protocolos para poder dar segurança para todos que visitam. O governo segue fazendo remanejamentos e criando novos leitos de UTI, só que a doença avança mais rápido do que essas estratégias. Portanto, se as pessoas não voltarem a usar máscara constantemente e a evitar a aglomeração, veremos cenas terríveis que Goiás nunca viu desde o começo da pandemia. Ninguém está tranquilo neste momento, nenhum município neste momento está isento de ter um aumento expressivo, substantivo do número de casos, e número de casos naturalmente demanda internação e isso desencadeia a obra. Não caíamos na cilada que é só abrir estrutura de saúde. Nós não teremos 7 milhões de leitos de UTI, mas se tivermos 7 milhões de contaminados, boa parte disso pode vir a óbito. Isso depende de nós como cidadãos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.